Olá, boa tarde. Vamos começar a analisar os índices europeus pelo DAX, que apresentou esta semana um comportamento relativamente dispar em relação àquilo que tinha vindo a apresentar nas últimas semanas, ou mesmo se o quisermos nos últimos meses, desde o início de 2015, que o comportamento dos índices europeus tinha vindo a ser bastante linear, e esta semana acabou por apresentar aqui o que poderá vir a ser o início de uma correção um pouco mais marcada. Não deixa de ser, de certa forma, expectável. Já vinhamos a falar sobre isso há algum tempo. Mais cedo ou mais tarde, haveriam de surgir evidências de uma correção. Acabou por haver a evidência dessa correção no gráfico horário. O DAX deu aqui um aviso prévio ao ativar um topo em V assimétrico, mas um topo em V. Já atingiu a sua projeção, atingiu-a de uma forma relativamente rápida, e esperamos agora, dada a atual zona, por uma definição de médio prazo. Repare-se no gráfico de 4 horas, que consegue-se ver um pouco melhor, que nós estamos, neste momento, precisamente acima de um suporte, que é um suporte bastante importante. É o suporte que vai definir, muito provavelmente, se teremos uma continuação deste movimento descendente e uma continuação desta correção até, eventualmente, à zona dos 10.600 pontos, pelo menos, ou se teremos, desde já, um ressalto, uma reação ascendente e uma continuação do movimento. Na minha opinião, já falamos também sobre isso diversas vezes, quando nós temos um micro sinal de inversão, que depois poderá originar um macro sinal de inversão, geralmente, é uma antevisão para o cenário que vai ocorrer. Aquilo que eu acredito que irá acontecer, num cenário previsível, será, eventualmente, uma reação nesta zona de suporte. Poderá ser um pouco antes ou um pouco depois, não interessa muito para o caso, importa sim que haja uma reação, e depois, um movimento descendente, que poderá ou não quebrar a zona de suporte. Num cenário mais negativista, teríamos a quebra em baixa da zona de suporte e uma correção de médio prazo. Num cenário mais otimista, teríamos uma reação ascendente, antes ou depois deste ponto, e isso seria a definitiva confirmação da tendência ascendente. Seria, inclusive, uma potencial boa oportunidade de compra. Tanto nesta fase, e olhando agora outra vez para o gráfico horário, se nós tivermos, atualmente, um potencial padrão de inversão novamente para a ascendente, como tivemos aqui em março, será uma boa oportunidade de compra. Favorcerá a continuação do movimento ascendente de médio e longo prazo, e não estaremos a entrar contra a tendência principal, que é, sem dúvida, a ascendente. Poderá, como disse anteriormente, ser um movimento ascendente de curta duração, porque poderá, por exemplo, chegar aos 12.070 pontos e depois continuar para baixo. Ainda assim, uma eventual oportunidade de entrada que pode vir a surgir. Para já, então, duas mensagens importantes. Uma delas, muita atenção à zona de suporte dos 11.600 pontos, porque, se ela quebrar, podemos ter o taxe em maus lençóis, como disse, não acredito que isso venha a acontecer. Atenção à possibilidade de termos um sinal de entrada no gráfico horário. Esse sinal de entrada pode nos dar, pelo menos, um potencial de ganho até à projeção. Atenção, depois, se isso acontecer, a um potencial sinal de inversão, novo sinal de inversão, que pode vir a gerar novo movimento descendente até ao suporte. Será, depois, então, aqui neste suporte, mais acima, mais abaixo, dependendo do movimento onde se inicia a reação contrária, será esse suporte, então, que irá definir todo o cenário de médio prazo no DAX. Para já, e aparentemente, tudo indicará que nós estejamos perante apenas uma tendência de correção, mas não pode ser de descartar a possibilidade de termos um cenário um pouco mais estendido no tempo. É, então, por isso, e por estarmos acima de uma zona de suporte, vou deixar para já a indicação de curto prazo, neutral, ascendente. Neutral porque é bastante possível que tenhamos a quebra em baixa da zona de suporte, ascendente porque, acredito, como disse, então, que haverá uma reação, por muito pálida que seja, a esta zona de suporte, que é ainda assim significante. No médio e longo prazo, não há ainda qualquer sinal, qualquer evidência de compromisso, e, por isso, mantenho o meu otimismo. Passando para o CAC, também no CAC foi visível, mais do que no gráfico diário, foi visível aqui no gráfico horário, uma inversão de tendência, inversão de tendência de curto prazo. Repare-se que no CAC ainda não há um sinal tão evidente de quebra descendente como houve no DAX. Ainda estamos muito mais longe da zona de suporte do que estaríamos no DAX, e isso poderá significar que aqui no CAC podemos vir a ter um movimento descendente um pouco mais prolongado durante a próxima semana. Nós, neste momento, eventualmente, já teremos atingido a zona de projeção do Head & Shoulders, estamos mesmo a atingi-la, mas é possível que tenhamos uma continuação deste movimento. Enquanto que no DAX estamos mesmo acima de uma zona de suporte, repare-se, a zona de suporte mais próxima no CAC fica apenas aqui nos 4.930 pontos. Por isso, temos ainda espaço de manobra suficiente para uma continuação da queda. Não diria, e não direi, que será uma boa oportunidade de entrada curta. Eventualmente, tê-lo há sido quando houve a ativação do Head & Shoulders, nesta fase, parece-me um pouco arriscado, porque a nossa zona de stop estaria, se quiséssemos uma entrada curta contra a tendência, nos 5.215 pontos, sensivelmente. Tendo nós como objetivo eventual a primeira zona de suporte nos 4.934 pontos, não faz sentido ter um negócio no CAC curto nesta fase. Fará sentido, tal como disse para o DAX, esperar por um eventual sinal de inversão, de reinversão de movimento e tentar uma entrada longa a favor da tendência. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acredito que, então, durante esta semana no CAC, teremos uma continuação do movimento descendente, uma aproximação aos 4.936 pontos, por isso, aqui no CAC, vou estar um pouco mais desconfiante do que estou atualmente no DAX, e deixarei, então, uma indicação de neutral descendente para a próxima semana, por estarmos ainda demasiado longe da zona de suporte. É, ainda assim, de considerar que, se estivermos perante, se surgir durante esta semana um padrão de inversão no gráfico horário, este meu sentimento mudar-se-ia e passaria para neutral ascendente. Passando ao IBEX, o IBEX desiludiu-me um pouco durante a semana passada, porque eu esperava uma linearidade ascendente, até pelo menos aos 12.050 pontos, seria a projeção do movimento ascendente. Acabamos por ter aqui uma derrapagem no curto prazo, muito à semelhança do que aconteceu no CAC e no DAX. Aqui, neste caso, tem-se notado, principalmente na última semana, alguma preocupação em relação ao eventual risco de contágio de uma saída da Grécia da zona euro. Como se tem vindo a falar, é cada vez mais provável que isso possa vir a acontecer e, à medida que a probabilidade disso aumenta, o risco de contágio aos países periféricos aumenta também e isso tem-se espelhado significativamente aqui no IBEX. Repare-se que, mais do que no CAC, inclusive, o Head & Shoulders do IBEX deu uma oportunidade de compra porque tivemos um pullback à neckline quebrada e tivemos, depois do pullback, uma reação descendente bastante significativa. Estamos também aqui, precisamente, acima da zona de suporte, o que é um bom sinal para o IBEX. É sinal de que, possivelmente, teremos uma reação já no início da próxima semana. Espero um comportamento muito semelhante ao comportamento do DAX. Se o DAX reagir, também no IBEX se esperará uma reação. Repare-se que, também, aqui no gráfico de 4 horas, é visível que podemos vir a ter aqui um cenário de Head & Shoulder Stop. É um cenário ainda muito teoretico nesta fase. Não é um cenário, enfim, com o qual possamos contar muito, mas não pode ser descartada a possibilidade de ele vir a realizar-se. Se tivermos a quebra em baixa desta zona de suporte, é possível que tenhamos, pelo menos, uma aproximação aos 10.700 pontos. Para já, é, então, expectável que haja uma reação ascendente no início da próxima semana. Vou deixar o meu otimismo de curto prazo no IBEX com um sinal de neutralidade também, mas que fique bem claro que, apesar do otimismo durante a próxima semana, a duas semanas, a três semanas, estou algo desconfiante de que possamos vir a ter um movimento descendente. Por isso, muita atenção àquilo que possa vir a estar para aparecer. Terminando no PC20, temos aqui um cenário muito semelhante ao que temos no IBEX. Tal como na Espanha, também Portugal está a ser contagiado, de certa forma, com um risco de contágio por parte da Grécia. Apesar dos juros da dívida portuguesa ainda não se estarem a manifestar, tem vindo a ser manifesto o aumento do swap para proteção de um default da dívida portuguesa. Isso, geralmente, é sinal de defensividade. É sinal de que os mercados estão cautelosos em relação àquilo que possa vir a estar para acontecer. E isso está a repercutir-se nos mercados financeiros, no índice em si. Tivemos, então, uma não atingir da zona de projeção. Tivemos um rápido movimento de recuperação descendente. E estamos agora a aproximar-nos, tal como no IBEX, temos aqui um cenário muito semelhante, estamos a aproximar-nos da zona de suporte de curto prazo. Se esta zona de suporte vier a fazer valer o seu valor, iremos ter, durante a próxima semana, um eventual ressalto, ou pelo menos uma pequena consolidação aqui junto da mesma, e depois, aí sim, veremos o que é que vai acontecer. Muito à semelhança, aliás, do que aconteceu aqui, ou, eventualmente, à semelhança do que aconteceu em agosto e setembro de 2014. Podemos, perfeitamente, ter aqui um compromisso da zona de suporte e isso deitar por terra toda a ambição ascendente que tem vindo a manifestar-se no PSI-20. É ainda, tal como disse para os restantes índices, demasiado cedo para prever essa possibilidade. Para já, vou deixar-me neutral no PSI-20, porque estamos, enfim, ainda estamos relativamente longe da zona de suporte, estamos ainda assim acima da zona de suporte, por isso não vou ficar descendente, não vou ficar negativista, vou ficar muito atento de fora a acompanhar o que poderá vir a acontecer ao PSI-20 durante a próxima semana. Muita atenção em todos estes índices, atenção às entradas, e reforço a necessidade de só se fazerem entradas longas, nesta fase para quem está fora, caso surjam no gráfico horário sinais convincentes de inversão de tendência. Para já, então, a altura de desmobilizar um pouco as carteiras, de ficar um pouco mais na defensiva, porque, apesar de estarmos ainda acima das zonas de suporte, é agora que os bons movimentos se antecipam e é agora que a prudência nos diz que devemos, pelo menos, desalavancar-nos um pouco em relação a todo o movimento ascendente que tem vindo a acontecer nos últimos 4 meses. Eu tenho vindo a sinalizar a necessidade de se aproveitar o bom momento do mercado enquanto isso está a acontecer, mas repare-se no elevadíssimo nível de sobrecompra que tem vindo a atingir nos últimos meses os índices europeus. Mesmo que isto não passe de uma pequena correção, é possível que tenhamos uma correção um pouco mais exacerbada, mais forte, porque estamos, de facto, com um nível de sobrecompra muito significativo. Bem, fica, então, tudo dito em relação aos índices europeus por esta semana. Muito obrigado pela atenção e até à próxima quarta-feira, que, como já disse várias vezes, será, então, o dia em que vai haver uma revisão dos títulos, dos 10 títulos que ficarem no top de votações no blog. E fica, então, a promessa de nos encontrarmos na próxima quarta-feira à tarde para fazermos uma revisão on live. Obrigado, então, pela atenção e um resto de boa semana. Até lá. Obrigado. Obrigado.